Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR. O Ministério da Educação apresenta os últimos avanços no processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Desde ontem, estão reunidos em Brasília o Comitê do MEC, autores, redatores e especialistas responsáveis pela elaboração da versão final do texto. Estão sendo apresentados os resultados do trabalho, que é realizado desde 2015. Esse processo está previsto nas leis que regem a educação no país. Assim que o Ministério da Educação concluir a versão final do documento, esse documento será encaminhado para análise no Conselho Nacional de Educação. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, a Base Nacional Comum vai orientar os currículos das escolas públicas e privadas. O documento deve determinar conteúdos mínimos que os alunos terão de aprender a cada etapa da educação básica. Essa versão, na verdade, aprimora e acrescenta, dentro de um conceito de incorporação de contribuições das mais diversas, profissionais competentes, conceitos e pontos que estarão legando para a Base Nacional Comum Curricular, é uma essência ainda mais significativa do ponto de vista técnico e do ponto de vista de referência para a elaboração dos currículos pelos sistemas estaduais de educação. Então, a gente tem recomendado o rigor técnico para que a Base Nacional Comum expresse justamente o trabalho que foi elaborado de uma forma muito plural e democrática. E o serviço de banda larga teve crescimento no último ano. Os detalhes nós vamos ver com o repórter José Luiz Filho. Boa tarde mais uma vez para você, José Luiz. Olá, Roberto. Boa tarde. A banda larga fixa foi o único serviço de telecomunicações que apresentou crescimento no Brasil em 2016. Foram 1.104.000 novos contratos assinados no ano passado. Um crescimento de 4,33% no serviço de transmissão de dados. Os estados do Amapá, Maranhão e Rondônia apresentaram crescimento acima de 10%. A tecnologia DSL, que é aquela que utiliza a estrutura da telefonia fixa para o transporte de dados, continuou sendo a mais usada pelos brasileiros, com 13.380.000 usuários, seguida pelo cabo com 8.580.000 e a fibra ótica com 1.730.000 conexões. Mas a transmissão com fibra ótica foi a que mais cresceu, avançou 33,61%. É o brasileiro cada vez mais conectado. Roberto, eu volto com você no estúdio aí em Brasília. Isso é muito bom. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. 11 milhões e meio de vacinas vão garantir o combate à febre amarela. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai receber imediatamente 6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Outras 5 milhões e 500 mil doses já estão no estoque do laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz já iniciou a produção de outras 9 milhões de doses da vacina. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Rage, disse que estão garantidos os estoques de vacinas e sua distribuição. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual, temos vacina suficiente para as próximas semanas e há ainda capacidade de produção adicional e para qualquer demanda que venha a se apresentar nas próximas semanas. Bem como essa logística de distribuição, ela já está montada já há algum tempo, pela logística que funciona no dia a dia do Programa Nacional de Imunizações, não somente para a vacina contra a febre amarela, mas para todo o conjunto de mais de 50 imunobiológicos em todo o país. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, hemorragia e insuficiência nos órgãos. Até o momento, foram confirmados 70 casos da doença e 40 óbitos. Os registros foram feitos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal, que já adotaram várias ações no combate à doença, sobretudo para a população que vive nas zonas rurais. A gente está fazendo uma vacinação de bloqueio para evitar que tenhamos uma entrada da febre amarela no nosso estado. A vacina que chega em Minas é automaticamente distribuída aos regionais e, consequentemente, aos municípios. O estado também está auxiliando os municípios na programação da sua vacinação, enfatizando a necessidade de vacinar a zona rural, principalmente, ajudando na programação, na vacinação casa a casa, na ida, são lugares íngremes, lugares de difícil acesso, e também ajudando nesse processo de convencimento de levar a vacina quem realmente precisa mais, nesse caso, a zona rural e depois a zona urbana. E o Ministério da Saúde atualizou nesta tarde os números da febre amarela no país. De acordo com a nota oficial, são 550 casos suspeitos. Desse total, 455 permanecem em investigação, 72 foram confirmados e 23 descartados. Das 105 mortes notificadas, 40 foram confirmadas por febre amarela e 65 ainda estão sendo investigadas. Os casos foram registrados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho